Salve rapaziada, começando o vídeo novo no canal Estamos aqui nas entregas pelo iFood, certo rapaziada? Câmera nova Agora a imagem vai ficar bem melhor aí pra vocês, certo? Já dá pra vocês repararem já, né? Pra quem não viu rapaziada, o vídeo apresentando a câmera É o vídeo anterior, certo? Só dá uma olhadinha aí no canal Mas esse vídeo aqui rapaziada, é falando sobre o que? Meu score, né pai? Aumentou! Meu score tava a 2, mano Por quê? Porque pra quem não entende rapaziada, esse bagulho de score do iFood é o quê? Ele é um... É um score, né? Tipo ali um cálculo que o pessoal faz Tendo em base pedidos entregues Pedidos que você coletou e não entregou, tá ligado? Pedidos aceitos Avaliação do cliente E... Se você chega, se você é pontual, tá ligado? A sua pontualidade Atrás, enfim Aí eles calculam, né? Tudo isso daí, soma, pá Faz uma média ali com os pedidos que você entregou, né? Todos que você aceitou, entregou, enfim Aí divide tudo lá, bagaceira Depois eu faço um videozinho mais específico pra vocês Explicando direitinho Mas aí eles dividem tudo, bagaceira E toda semana eles atualizam, certo? Eles calculam As últimas 4 semanas Da quinta-feira, certo? Então toda quinta-feira eles atualizam E na quinta-feira eles calculam as últimas 4 semanas Pra te dar os seus scores, né? Na quarta não, na quinta Eu acho que eu falei quarta, né? Sei lá Mas é isso, certo? Aí o meu score, mano Como eu voltei a trampar recente Eu nem tava sabendo Que tava tendo esses baratos, né? De score E, mano Ele conta, tipo, atrasos Qualquer fita assim, tá ligado, rapaziada? E como eu tava moscando Mano, eu sou o cara que Tipo, parece um prefeito, tá ligado? Eu curto falar de todo mundo Pra estrombar um parceiro na rua Eu paro pra conversar Aí como tava rolando esses bagos de atraso, mano Puta, eu tava chegando muito atrasado E eu nem tava me ligando Que isso daí poderia afetar no canal, tá ligado? No canal, ó No score da minha conta Aí, mano O bagulho afetou Minha conta tava a 3 Só que aí Depois desceu pra 2 Calma aí que eu vou retirar E eu já falo pra vocês Mas então, rapaziada Aí Eu não sabia que esse bagulho tava contando, né? No meu score, mano Os atrasos Aí Eu fiquei com o score no nível 2, mano Que é tipo o médio, vai Deixa eu ver aqui que isso tá indo, certo? Acho que não Vou virar aqui Fica mais fácil Aí o meu score tava no nível médio, rapaziada No nível 2 Vou focar aqui Pra explicar pra vocês rapidão, certo? Ele tá no nível médio, rapaziada Eu não tava tocando muito pedido, mano Aí, puta Eu tava na maior luta pra tentar subir o score, tá ligado? Tava aceitando todas as entregas Apesar que rejeite não conta, tá ligado? Mas enfim Tava aceitando todas Tentando entregar todos os pedidos Sem voltar com nenhum Tá ligado? Quando você dá cliente não localizado Isso daí Influenciando o seu score, mano Então eu tava fazendo tudo certinho, mano Tava tentando chegar No horário certo também Sem me atrasar muito E consegui, né, mano? Tá ligado? Aí o meu... Pra vocês terem ideia Como eu tava chegando atrasado nos bagulhos A média é o que que eles fazem? Vamos supor Você aceitou 10 pedidos, tá ligado? No ciclo ali do seu score E você chegou atrasado em 1 pedido Então, tipo, eles vão dividir esses 10 pedidos Por 1, tá ligado? Aí vai dar uma média lá Vamos supor de, sei lá 10 segundos, tá ligado? Um exemplo Não sei como é que é feito o cálculo certinho Mas é mais ou menos isso Aí a minha média tava de 33 segundos, mano Cê é louco? 33 segundos era muito Aí por isso que meus cortavam nível 2 Aí comecei a trampar direitinho, rapaziada Aceitando todos os pedidos Pá, vindo trampar direto Aí ele subiu pra nível 3 agora, certo? Aí esse daqui é meu primeiro dia trampando como nível 3 Hoje é uma quinta-feira Ele atualizou hoje, né? Então bora ver aí se o bagulho vai tá tocando, né? Esse daqui é meu primeiro pedido de R$7,00 Agora é 11h47 Bora ver como é que vai ser a bagaceira aí, certo? E rapaziada, eu não consigo gravar muito pra vocês Porque eu só tenho 30 minutinhos de vídeo, mano Porque esse cartão aqui que eu tô Como a GoPro é nova Esse cartão aqui veio nela, né? O outro que eu tinha eu mandei na minha GoPro Hero 4 Ele era de 32GB Esse daqui é de 16GB Aí eu só tenho 30 minutinhos de vídeo, mano Certo? Então Vou tentar ser bem objetivo aí nos videozinhos Demorou? Vou tentar mostrar o máximo de entregas pra vocês E é isso, rapaziada Vai acompanhando aí É isso, rapaziada É isso, rapaziada Parei aqui pra bater um ranguinho com a mulher, né? Tá ligado E, mano Tá até bom, hein, rapaziada Só que já foi melhor, mano Trampei ali da... Esqueci o horário que eu falei pra vocês Mas eu trampei até 1h40, certo? Deixa eu ver quantos que eu tô aqui Comecei, era 11h40 Então deu duas horinhas de trampo, né? Até as 1h40 Tô com 35 reais, né? É Não vou mentir, não Era pra tá melhor, né, rapaziada Duas horas de trampo 34 reais 35, sei lá Era pra tá um pouquinho melhor Mas é isso, né? Tá ligado Com o tempo a gente vai vendo aí Se vai Ficar bom Se vai ter mais pedido Se não Tá ligado Então é isso, rapaziada Vamos andar a marcha pra casa, mano A gente não tô muito no ânimo pra trampar, não Nossa Tem dia que você começa a semana no mó ânimo, né, mano Aí Eu comecei Tava na mó animação Porém Na segunda eu vim Pá, fiz 300 Aí na terça eu não vim Na quarta eu não vim Tá ligado? Era pra mim vim, só que Vai aparecer uns imprevistos ali Não ia vim hoje e não deu Não deu não, né? Vim hoje, só que não fiz um dinheiro bacana É foda aí pra se animar de novo Vou falar pra vocês, é difícil Vambora Vamos ver como é que fica aí A imagem da GoPro e o áudio aqui na rodovia O que é que fica aí? Vamos lá. A galera tá mó cheia, mano. Vamos embora, rapaziada. Vou finalizar o vídeo só por aqui, certo? Porque eu ainda quero que sobe alguns minutinhos pra mim mandar mais outro lá na quebrada. Demorou? Então é nóis. Fica todo mundo com Deus. Forte abraço. Fui.